Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, a gente tem o nosso intérprete aqui também, o Jonathan. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos agora para a aula de número 26 do sétimo ano. Vamos continuar falando aqui sobre energia elétrica e crise hídrica. Então, vamos iniciar hoje relembrando o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu que a energia elétrica que a gente consome no nosso dia a dia é possível de ser calculada quando a gente utiliza essa formulazinha daqui, que é a potência do equipamento que a gente vê na embalagem dele, até no próprio equipamento tem escrito que é a potência, vezes o número de horas que a gente utiliza aquele equipamento no nosso dia, vezes a quantidade de dias que a gente consome. Então, o equipamento que a gente utiliza todos os dias, a gente vai ter que multiplicar por 30 ou por 31, depende do mês que a gente está falando ali. A gente viu nessa tabela a potência de alguns eletrodomésticos que a gente utiliza no nosso dia a dia, o chuveiro, do ferro elétrico, a geladeira, as lâmpadas, a TV. Só lembrando aqui que esses números que estão aparecendo é uma média, porque depende muito do fabricante, depende da voltagem daquele lugar, se é 110 ou 220. Então, isso daqui vai variar. A gente fez um cálculozinho, como exemplo, que foi o do chuveiro elétrico, pensando numa casa com três pessoas, uma família com três pessoas, onde cada uma toma três banhos por dia, que leva em média oito minutos. A gente viu que o tempo de consumo é 1,2 horas, que são aqueles 72 minutos que a gente achou. E a potência desse chuveiro aqui seria 5.500. Seria um chuveiro na voltagem de 110 na posição inverno. Então, como é que a gente fez para achar o consumo de energia elétrica daquele equipamento? A gente calculou a potência dele, que é o 5.500, pelo tempo de uso, que é 1,2 horas. Aí a gente chegou nesse valor daqui, os 6.600 watts hora. E para a gente utilizar a unidade de medida que a Coelba utiliza, que é o quilowatt hora, é só multiplicar, multiplicar não, desculpa, dividir os 6.600 por mil. Então, dividindo os 6.600 por mil, a gente encontra aí 6,6 quilowatt hora por dia. Então, nessa casa, só com o chuveiro elétrico, eles utilizam 6,6 quilowatt hora por dia. E a gente viu que se a gente pensar em um mês, esses 6,6 quilowatt hora vão ser 204,6 quilowatt hora. Agora, como é que a gente faz para esses 204,6 quilowatt hora se transformarem no valor que a gente vê na conta? Aí a gente faz esse outro cálculozinho aqui. A gente sabe que existe um padrão que para as casas que não são cadastradas naquele programa que eu falei para vocês, de baixa renda, cada quilowatt hora custa 52,557 centavos. Então, a gente multiplica só para o chuveiro, 204,6, pelo 0,52557 centavos. E a gente viu que só com o chuveiro, nessa família, gastaria 107,53 centavos, só com o chuveiro por mês. E para achar o valor total do consumo dessa casa, teria que fazer o cálculo separado de cada um dos equipamentos e depois juntar tudo isso e ver quanto é que daria. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. E vamos lá. A gente fez todo aquele cálculo, encontramos o valor, só que tem uma coisa. Tem uma coisa que está sendo muito falada ultimamente nos telejornais, que são as bandeiras tarifárias. O que é isso? Vamos entender um pouquinho sobre elas agora. Então, para ajudar a gente a compreender o que são essas tais bandeiras tarifárias, que falam assim, ah, esse mês foi divulgado que a gente vai estar na bandeira vermelha, vai estar na bandeira amarela. Ah, não, esse mês a gente vai estar na bandeira verde. O que é isso? O que são essas bandeiras tarifárias? O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Por que que uma bandeira fica mais cara, enquanto na outra fica mais barata? Vamos entender agora com esse vídeo que eu trouxe para vocês. Preste atenção aí. Começando mais um dia. Apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário, elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, hum, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares. Cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Entenderam aí? Essas bandeiras tarifárias representam as condições que estão ali para a geração de energia. Então, se está chovendo muito naquele lugar onde tem as usinas hidrelétricas, que é a principal fonte de energia do Brasil, então a gente está na bandeira verde, porque está tranquilo, os reservatórios estão cheios, está conseguindo produzir energia somente com as hidrelétricas. Quando esses reservatórios começam a esvaziar, aí a bandeira começa a ficar amarela. É um estado de alerta. Por quê? Porque vai usar a energia da hidrelétrica, mas pode ser que use outras fontes, como das termoelétricas, por exemplo. Que é uma energia mais cara e mais poluente. Agora, se está aqueles reservatórios no nível de água muito baixo, que não tem condições de dar conta com a energia só das hidrelétricas, e vai utilizar muito das termoelétricas, aí a gente entra na bandeira vermelha e fica a conta muito mais cara para a gente. Então, isso daí, agora, toda vez que vocês verem na televisão falando sobre as tarifas, sobre as bandeiras tarifárias, vocês vão saber do que é que está falando, né? Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui um dado bem atual para vocês entenderem como é que é calculado essas bandeiras tarifárias. Então, quando está na bandeira verde, a gente não tem custo adicional nenhum. Fica só aquele valorzinho que eu mostrei para vocês, ó, aquele lá, 0,57557. Então, bandeira verde custa esse valor aqui, cada kilowatt-hora. Agora, quando a gente vem para a bandeira amarela, além de cada kilowatt-hora custar aquele 0,52 e alguma coisa, vai ter esse adicional de 1,874 a cada 100 kilowatts. Ou seja, se na sua casa consumiu 100 kilowatts naquele mês, vai ter o custo de cada kilowatt, o número de cada, o valor, né, de cada, da quantidade de kilowatts-hora que a sua família consumiu, vezes aquele 0,52 e um pouquinho, mais 1,87, que é o adicional para aquela bandeira tarifária, né? Então, consumiu 100 kilowatts, vem esse 1,87 adicional na sua conta. Se na sua casa consumiu 200, aí a gente vai ter que multiplicar duas vezes esse 1,87, que vai dar aí uns 3,80, mais ou menos aí, né, de adicional. Agora, se a gente está, naquele mês, na bandeira vermelha, que é aquela que as condições das hidrelétricas estão muito ruins, que está utilizando a energia termoelétrica, aí a gente tem um adicional de 3,97 para cada 100 kilowatts. Usou 100 kilowatts, tem esse adicional de 3,97. Usou 200 kilowatts na sua casa, aí a gente vai ter que multiplicar esse 3,97 por 2, que vai dar quase 8 reais aí de adicional. E se, por exemplo, tiver na bandeira tarifária vermelha 2, que é aquela que a tarifa está muito cara, então a gente tem que adicionar a cada 100 kilowatts, 9,49. Se utilizar 200, já vai aí para 19 reais, mais ou menos. Então, já vai ter um custo muito maior. Por isso que a gente tem que ficar ligado, receber uma conta de energia, olha qual é a bandeira, para já ver em que é que vocês podem economizar em casa naquele mês. Então, pensando no nosso chuveiro elétrico, que a gente viu no exemplo anterior, a gente, para encontrar o valor total da tarifa daquela família, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai calcular? Vamos lá. Então, pensando que naquele mês estamos numa bandeira, vamos pensar julho, em julho vamos fazer de ponto que a gente está na bandeira amarela. E nessa casa, naquela mesma casa que a gente calculou o consumo do chuveiro, as pessoas lá consumiram 300 kilowatts hora no mês, juntando todos os equipamentos da casa, deu 300 kilowatts hora naquele mês. Então, como é que a gente faz para calcular o valor que vai vir na conta? A gente faz os 300, que é a quantidade do consumo, daquele mês daquela família, vezes o 0,52, que é o valor de cada kilowatts hora, que isso já é padronizado, deu 157,67. Só que naquele mês, como está em tarifa amarela, em bandeira amarela, tem um adicional de 5,62. Agora, por que 5,62 pro? Vamos lá. Quando a bandeira está amarela, a gente tem 1,87 de adicional a cada 100 kilowatts. Se eu utilizei naquele mês, se aquela família utilizou naquele mês 300, a gente vai fazer esse 1,87 aqui, vezes 3. porque são 300, não são 100 mais. Então, fez isso, a gente tem esse 5,62 de acréscimo na conta daquela família. Então, aquilo que ia custar no mês 157,67, passou agora a custar 163,29, justamente por causa da bandeira tarifária. Então, já sabe, está com bandeira amarela, está com bandeira vermelha, tem que racionar o consumo de energia elétrica. Claro, quer dizer que em bandeira verde, todo mundo vai usar o que quiser, deixar a montada ligada o tempo todo, usar o chuveiro elétrico 24 horas, ou deixar o ventilador e a televisão ligada? Claro que não, porque a gente, quando a gente consome, a gente está gastando aqueles recursos da natureza. E a gente não pode sair gastando assim, porque uma hora vai acabar faltando. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado no consumo de energia, mas quando essas tarifas estão maiores, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda para não sofrer no bolso, não é, gente? E o que é que isso, essa história toda de bandeiras tarifárias tem a ver com a crise hídrica? Eu acho que vocês já perceberam do outro lado, não é? Quando os reservatórios das hidrelétricas estão com baixa quantidade de água, a gente, o pessoal que toma conta, que no caso é a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é obrigada a consumir, além da hidrelétrica, das termoelétricas. E como a gente já viu, nas termoelétricas, o custo da geração de energia é muito maior. Então, se a gente está com baixo reservatório, vai usar uma fonte de energia que é mais cara, isso vai vir para a gente como um ônus aí no nosso bolso, a gente vai estar perdendo dinheiro. Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem, tem aqui um reservatório de água e como vocês estão vendo aqui, está seco, não está nem conseguindo chegar aqui nas comportas a quantidade de água. Ou seja, nesse lugar aqui, nesse mês, não vai conseguir gerar energia só a partir das hidrelétricas. E por que tem lugares que estão ficando assim com esses reservatórios com pouca água ou secando mesmo? Por que isso está acontecendo? Vocês sabem? A gente já falou isso outras vezes aqui. Isso está acontecendo graças às alterações climáticas que estão acontecendo no planeta inteiro. E essas alterações climáticas são resultado da mudança do regime de... Essas alterações climáticas, elas são consequência da mudança do regime de chuvas das regiões. E isso é causado graças ao aquecimento global. A gente já viu que o aquecimento global que é o aumento da temperatura média do planeta, está fazendo com que o clima esteja mudando no planeta inteiro. E essa mudança no clima vai alterar o regime de chuvas e vai fazer com que aconteçam essas coisas que a gente está vendo direto. Direto, a gente está ficando em bandeira amarela, bandeira vermelha aqui no Brasil. Por que? Os reservatórios estão secando, os lugares que deveriam chover e não estão chovendo. E isso é resultado das ações do ser humano, como a gente já viu antes. Processo de aquecimento global é natural? É. Mas as nossas ações estão fazendo com que ele se intensifique ao longo do tempo. Ou seja, coisas que demorariam centenas de anos para acontecer estão acontecendo em poucos anos, em pouco tempo. E agora vocês podem ver aí, está vendo que cuidar do meio ambiente acaba impactando também no nosso bolso. Então, quando a gente cuida do meio ambiente, quando a gente opta por fazer, por utilizar transporte público, usar método, consumir produtos que não agridem tanto o ambiente, isso vai resultar no nosso bolso também. Se a gente cuida, a gente vai ter o reservatório de água sempre cheio e não vai precisar usar essas outras fontes de energia. Então, nossa conta vai vir mais barata. Então, se vocês estão pensando aí, ah, eu não me importo que o clima está mudando. Não se importa, mas isso vai vir com prejuízo aí depois no bolso de vocês. Pode ser que não diretamente de vocês que estão assistindo a aula, mas dos pais de vocês, com certeza vai. Então, vocês anotaram tudo que a gente conversou aqui hoje? Já estão pensando em estratégias aí para mudar essa situação? Eu espero que sim, viu? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai parar por aqui. Agora vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês, vão tirar dúvidas, pesquisem mais sobre o tema, tragam essas questões para serem debatidas com os colegas de vocês e com os professores. E eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas não se preocupem que semana que vem a gente tem um encontro marcado, a gente está aqui semana que vem para a nossa próxima aula. Então, gente, até lá. Tchau, tchau.